E aqui no Você, Doutor, de hoje a gente está falando sobre calvície que deixa todo mundo de cabelo em pé. Quer dizer, ou não, ou não, ou não, né? O Márcio percebeu os primeiros sinais de calvície aos 20 anos. Você está com quantos anos agora? 28. Meu pai é calvo, meus dois irmãos também são. Então eu acho que a parte masculina da família pegou a calvície. Depois de dois meses, está pronta. Foi feita nos Estados Unidos e fios naturais na cor dos cabelos do Márcio. Existem células ali com potencial de produzir de novo o pelo. E é a partir daí que foi criado esse estudo aí com um bom resultado. Eu estou impressionada, assim, e tenho que te dizer parabéns porque você está muito mais bonito mesmo. É, isso é verdade. Rejuvenesceu, como você esperava, né? Exato. Está satisfeito com o resultado? Muito, muito satisfeito mesmo. Que bom. E agora quando encontrar amigos ou parentes que vão dizer Nossa, Márcio, como você está diferente, você vai dizer que aconteceu o quê aí? Ah, eu acordei desse jeito e me deu feteado. A CIDADE NO BRASIL